e ele pegar a senhora e ainda beijar mas é o que é o dedo ele queria quebrar teu pescoço não beijando eita aí para beijar sua boca tem que ter uma alberia vem cá amiga mulher eu tô feia sem fazer plástico ela é feia fazendo plástico e você se programando para fazer ela tem que quem dá golpe gente amores esses fones estão um sucesso tá bombando geral tá usando o dedo dela aqui a única também tá com dela que já e tá super barato gente não sai daqui que eu encontrei os capeta muito barato sabe que é um aplicativo inclusive além do fone tem tudo que vocês imaginarem lá gente ele redireciona você vai encontrar os produtos com o preço mais barato do mercado entendeu eles mostram qual é a loja tá com preço mais em conta tem fone tem um monte de coisa né mano tudo tudo que eu vou comprar você tem pesquisa por lá tudo gente coisa de casa ela é a louca das compras olha que as compras que ela anda já tudo pesquisado gente tudo que vocês imaginarem tem um aplicativo né não mano eu compro muito pelo buscapé inclusive comprei muitos muitos acordos lá de casa eu comprei pelo buscapé olha gente mulher isso aqui tem óleo mulher isso aí eu isso é bomba ó a inveja eu não erro meninas tem alguma coisinha tem óleo de canneco meu dedo tá nervoso aqui quando a pessoa escreve errado a publicidade pelo menos eu não não me passa confiança isso não me passa pedra de habilidade eu roubo o dinheiro dela eu nunca roubei o dinheiro de nada de nada ó de Amiga, eu não apaguei o aplicativo de uma coisa. Eu já apaguei o aplicativo dela, o aplicativo dela. Eu apaguei o aplicativo dela. Salvou o vídeo de apagar? Salvou o que ela botou o aplicativo. Os outros também, amiga. Tá suando de nervosismo, de ódio. Calma, amiga. Vai não afetar sua cirurgia. Qual? É tantas, né? Tem que ter um link novamente. Tem que ter menos isso. Você vai confiar aí nela e escrever de novo? Não, eu vou pegar só o link. Escreva, dentro. Isso é o que dá. Agora sim, o tempo de... O Zê vai estar o Instagram todo. Tu vai confiar na Artur, que vai botar isso? É capaz dela colocar o dela. Ela coloca o link dela, viu? O Dê está virada, gente. Gente, ela foi fazer uma publicidade com o Dê. De um aplicativo. E ela escreveu... Ela escreveu na cena. Esse aplicativo. É maravilhoso. E eu vou tentar a poste. É igual o pijaninha dele. Não vai não, piada. Mulher, mulher. Não é brincadeira não, bicho. Perdeu o dinheiro, ela fica a poste. Por favor, bicho. A brincadeira. O mano fala dos dinheiros, ela fica nervosa, né? O treino não fica, mulher. Vou mostrar aqui pra vocês super... Pagar as plásticaszinhas dela. Uma mulher bem feita. De bomba, né? Mas... Agora ela... Ela se... Pra ficar a cinturada, babuinho. Ela se coisando tudo ao dente. Botando as coisas dela. Pra poder a cinturada ficar bem fina. Por que não se esqueça de todo o nosso... É igual o amigo. E você tem... É, né, mano? Pós-operatório, pós-cirurgia. Aí jogo um negócio aqui e... Tá costuradão na minha, amiga. Muito costuradão, né? Tá aqui a amiga, gente. Pra ficar igual o dente tem que sofrer, viu? Não é não. Pra ficar igual o dente é só você feia. Olha, peraí. Então você é o quê? Eu sou o dente dois. Não. Amiga... Minha moça, a única diferença é o cabelo rosa. Porque ninguém sabe quem é quem. É igual. Amiga, olha a lápia da minha perna. Olha a lápia da sua perna. Não, eu tenho... Eu tenho um celulite, eu tenho um estria. Mas desse jeito aí não, amiga. Não, amor, desse jeito aqui... Tá aí, enfim, o negócio. É, amiga. Pra ficar igual o dente, gente. Pra ficar igual o dente é só você feia, amiga. Você é o quê, mulher? Pare. Eu sou o dente dois. Não, não se comparem, não, bicha. Porque eu fui feia. Você é feia. Hoje eu tô velhosa e hoje... Você foi feia. Hoje você é horrível. Agora, ó... Isso é puro, hein, velho. Porque olha... Não, olha, amiga. Bota a cama, cara. Olha o quê? Dá um zoom, vai. Ó, não. O zoom aí é pesado, né? O zoom é um negócio pesado, amiga. Bicha, você não... Aí, ela se amengando todinha, entendeu? Gente, eu vou deixar meu Instagram aqui, no perfil da Odete. Vocês estão pedindo muito, muito mesmo. Você ainda respeita a minha história? O seu passado é bom na cara, pra criar vergonha. E o seu passado é bomba no bunda. Muita bomba mesmo, né? É muito inferno. É demais. Sete horas da manhã, nenhum acorda, vai pra academia, né? Acordo dez e tem o mesmo valor da sua...